Ok, demorou um bocadinho, já os equipei todos, a única cena que vou fazer é meter o Aserin aqui E agora vamos acabar aqui o dia Vê se o outro aparece Oi, bom dia Meninas Vamos precisar, calma Esse artefacto é o meu povo Provavelmente ela esparou o sangue de githyanki para o cobrá-lo Isso não pode ser Artefacto? Pobreza de algum reino conquistado? Esse artefacto é a única coisa que nos mantém de ser escravos A nossa parasita Fique feliz que eu o tenho Verdade Otra vez Já concordo com ela, o artefacto está a proteger Precisamos disto connosco Filha, estou mandando estas coisas de ser uma besta Não sei já o parvas A não sei já o parvas Não sei já o parvas Mas aqui estamos Você escolheu isso Espere-me as justificações Que sã me fodens do isso Se alguém me perguntar Eu diria que você estava transformando Não espere de ser morrido Bora pessoal Ela é uma responsabilidade É o artigo que precisamos Não ela Deixa-me ir e eu te mostrar Sim Com a pera Lizelle Surrenda? Uma notícia desculpa Você melhor se acertar com essa notícia Muito rapidamente ou a sua jornada Enda aqui Não precisamos ser inimigos Há muitos deles que vão ao redor O que você teria? Que seríamos amigos? Não vamos nos acertar Não vamos nos acertar Mas imagina o que conseguimos conseguir Se canalizarmos essa hostilidade Em vez de nos outros Em vez de nos outros Eles deveriam ter uma chance Ok vamos lá falar sobre isto Como é que é a miúda? Estava a contar que o outro aparecesse afinal houve outra guerra Eu não acho que haverá mais problemas Entre a Lizelle e eu Se você perguntar Nós todos podemos dormir mais fácil agora Bem Aparte do resto Já vamos manter isto amigo Você tem uma definição interessante de amigável Mas sim Mas sim Muito sério De você Mas vá em frente Como você está? Estão escutando Estou escutando Estava a pensar sobre o que eu disse antes Deseis Quero a ser uma justiça Mas Talvez Eu deveria ser contente Com a minha parte Estou orgulhada Estou orgulhada de ter você Ao meu lado Eu já pensava que o Shadow Heart e a Lazell poderiam lutar contra esse artefato. Uma desculpa. Seria para uma boa noite. Sabes que tens um gajo de transtir, certo? Ótimo. Pronto, lá está ela com as merdas dela. A próxima resolução não pode acabar em sua favor. Ah, vamos responder a isto. Com ótimo detalhe. Começa com um fervor e perdão de memórias. Depois, começas a se alucinar. Seu cabelo cai e você cria de todos os orafios. Seus os cabelos vão mudar de forma. Seus os cabelos vão mudar de forma. Seus os cabelos vão dividir para dar espaço para quatro grandes tentáculos. Coisas bonitas. Toda a pele se torna a gore. E ser criada para revelar a nua flesca dentro. Então, você cessou de existir. E um Mind Flayer se tornou. Pósito. Já, vamos fazer uma coroa. Pioras, que são fechadas em ferro. Põe suas ações expressão o mesmo metal. Temos que encontrar o meu tipo e ser ridos do parásito É tão simples como isso Os primeiros sintomas deveriam ter muito tempo que começou Isso é o que me puzzou Sim, se não dê a ideia mais Mas anomalias levam a surpresas Surpresas malas Além disso, o que não aconteceu pode ainda vir a passar Pardado, vamos lá Ah, vamos resolver isto Eu tenho uma confesão Eu estava muito fechada para te julgá-lo Eu pensava que você era maluco 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 Não impressionante E agora? E agora? Bem Você ganhou o meu respeito e ainda mais Você tem provado suas mentiras Você é eficienta e dominante Em e fora de batalha Você tem provado sua coragem Eu sinto que você iria tirar os corpos de um dragão Para se despedir em outro E você não é maluco O seu sentimento só é suficiente para me fazer o meu neve E os meus cabelos estão no fim Chavala Tá-se-tá a tirar Não é óbvio? Eu quero te sentir Talvez hoje Talvez depois Mas eu quero tudo o mesmo Você? Não Fluttered Mas a resposta é não Vá lá Um dia mais Você vai perguntar como os meus cabelos Poderiam Como os meus cabelos Poderiam Poderiam E você vai gostar de voltar Para esse momento perdido Ok Falou Verdades Não vais voltar a tentar cegar? Eu nunca pensei que fosse tão fácil fazer magia Não me equivoco, você fez bem O componente somático, o componente verbal, até o foco no seu interior que envolve o Sr. In Mas eu ainda era o seu conduit Para fazer um tipo de treinamento necessita muito e arduo Mas é a minha opinião mais valente da minha imparcial, se não humilde Já estava a pensar no Mighty Lord da tua história Cássus Cássus era talvez o mais poderoso wizard que nunca vivia O filho que seria um deus, os Elves chamavam-o E ele tentou Com um pedido de seu próprio devido Ele tentou de usurpar em um pedido O poder da deus de magia Mistril, ela chamava-o Então, imagine o que deveria ter se sentado Ser um deus Se conhecê-se, ser imensurável Se erra errada As Cássus Aimed-se o seu spell At ela Ela começou a desaparecer E com ela Apenas toda a weave Muito tarde Ele percebe o que ele tinha enloucido Ele teria sido o fim de tudo Se não Mistril sacrificou-se A deus de magia é toda magia Apenas morrer a toda a weave foi perdida E o spell que desafiou um deus Deus falhou Foi o fim do Mistril O fim do Cássus E o fim da unha civilização Então é possível colocar-se os 6 a este gás O absoluto Então é possível colocar-se os 6 a este gás O absoluto Apenas a... ok E o fim do Cássus Primeiro spell Mistril was reborn as Mistra Upon her return the weave return with her Now, so many centuries later I try to follow in the footsteps of Cássus Not to destroy Mistra To prove my love for her Try to control only a fraction of the magic That was unleashed that faithful day Espera lá Eu consigo despejar com ela Se eu te consigo despejar para ela Está-se a... História Repetição É a forma que as coisas vão Se sentires a magia nether is A tomar conta de ti O que é que fazes? Se é que deveria vir a isso Se eu nunca sei Eu não estou mais capaz de parar Eu vou fazer tudo o que eu posso Para garantir que ninguém só me Pagam para os meus erros Eu vou encontrar o mais mais O lugar do Cássus de Feirún Ou talvez Lá fora do Cássus No depths do Cássus Eu vou esperar a morte Eu vou esperar a morte Apenas Eu prometo Eu prometo que eu não vou te confiar Você me deixou ao seu lado Mesmo que eu sou Se o pior é o pior é o pior Eu vou ficar longe Próximo Próximo E agora a cara lá que matadinha Continua com o Enemy of Justice Eu estou muito feliz que Shadowheart E Leiselle Descubriam as coisas Sem deixar de ser Eu gostaria de ter esse espectáculo Mas não perdão A qualquer um dos seus lunáticos Ok Waiters O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok O que é isso? Você requer um novo alianco? Ou talvez O que é isso? Ou talvez A resumos? No Não. Dias de estar para as trocas também. Filho da mãe. Ok. Ah, eu esqueci-me de ler a carta. Letter, tu caga. Letter, tu caga. Onde é que está a letter que te caga? Não. Foda-se, mas eu tenho que sempre fazer merda, mano. Letter, tu caga. Letter, tu caga. Zé das trancas, lê a letter. Ah-oh. Ah-oh. Não, não a mata. Onde é que está o outro gajo? Ah, eu salvei a Marina. Ah-oh. Ah-oh. Isso aí está. Ok. O que é que está? Está morto. You got it. O que é isto? Não é proficiente É este Tem 16 Ok Vamos levar o ovo 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 Estão a valer uma fortuna Estou a valer Um passo para frente Um passo para frente A verdade Vamos lá, vamos lá. Não, não quer falar contigo. Bom canito. Vamos parar este. E agora estes vão. Isto fica aqui? Consegues? Vamos lá. O gajo que matou o guarda foi o outro. O que é que está a fazer? O que é que está a fazer? O que é que está a fazer? O que é que tem o combate? O que é? 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 O que é que está a fazer? O que é que está a fazer? O que é que está a fazer? vamos falar que aqui começa uma parrada não atacaram Cão, anda cá Quanto mais longe posso ir? Ok Isto vai ser muita gente, não vai? Sim, aqui Vamos lá Let's find some prey Ok Ok Ok, temos? Hum Outro dia, outro combate Ok Ok Não chega Ok 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 E as a pessoa que acerta neste caso? Essa não é a espra, não? Ok 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 Fretando, é isso que eu precisava. Vocalismo... Hmm. Não devias estar? Não tem recursos? Ah ok Bem-vindo, meu senhor Um prazer Não, não, não Ok Ok. Beleza, ele tem de apanhar este? Ok. Ok. Time to press ahead. Hmm, nada. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que? O que é isso? 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 A gente não pode atacar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok. Isto aqui vai ser mais complicado. Vai ser mais complicado. Fire, baby. Meu pequeno trick. O que é isso? 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 Que é isso? Deixe me ouvir. Falei. Falei. Éste foi o Pinotis O que eu vou fazer? Aqui, Denise! Vamos lá. Eu sou a fúria, eu sou a morte. Não. Caralho. Caralho da minha fúria. Falarei com os animais, sei. Eu tenho um acampamento, estás bem vindo? Uma nova casa? Talvez. Ele vai fugir. Apenas tempo vai dizer, se ele vai desaparecer. Pobreza criatura. Espero que eu possa seguir o meu sentimento para o campo. Ok. Preciso encontrar um caminho para frente. Nunca quer o caminho fácil. Bom dia. 21, 9. Ui, não tinha visto este. Quebrão. Mais? O que é isso? Hmm. Não dá para saltar. Vale. Não dá para. Vamos. Right. Vamos. Vale. Mimba Foss. 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 Ah, esqueci-me deste. 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 Ah. 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 Ops. No time for mercy. Time to meet your maker. Now this is my happy place. Ha! 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 I will ascend. Let my name be known. Ha! 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 Há! Quatro, Focas. Há! Heading lá. Há! I will ascend. Não há tempo para gastar! Para você, o homem é chefe! Hignite! Precisamos encontrar um caminho para frente. Estou em cima. Incoming. Talk to me. Time to strike. Taking position. Bye. Bye-bye. Estou preparado para um round de futebol? Aplausos E eu sou uma espadada nos dentes. Naquele caminho, o que é que eu tenho mais daqui? E eu sou uma espadada. Eu sou uma espadada. Eu sou uma espadada. Os goblins têm sangue nas suas mentes. Eu estou deixando. Eu sugiro que você faça o mesmo. Dá para negociar? Não. Os goblins têm sangue nas suas mentes. Eu estou deixando. Eu sugiro que você faça o mesmo. Eu não queria negociar. Eu não queria. Eu não queria. Já cá estivemos. Mas achava que já íamos ter vistos os corpos. Eu estou deixando. Eu estou deixando. Eu estou deixando. Eu não estou deixando. Eu não queria viver em mais interessantes tempos. Sim, meu desejo. Vou te cobrir, meu desejo. Vou te cobrir, te cobrir, te cobrir, te cobrir, te cobrir. Ele acabou de libertar. Vara. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?